Olá amigos, olá amigas do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo pra você. E hoje nós vamos relembrar fazendo a parte 3 desse vídeo. Se você ainda não assistiu as duas primeiras partes, assista. É um vídeo fantástico, temos grandes homenagens no nosso canal. São os famosos que perdemos para o câncer do pulmão, parte 3. E agora recentemente perdemos vários artistas e vamos relembrá-los. No finalzinho do vídeo tem alô pra você que acompanha a gente. Pra começar, vamos relembrar dessa querida atriz, uma lenda que partiu ano passado, que foi Aracy Balabanihan, nascida em Campo Grande, capital do estado do Mato Grosso do Sul, em 22 de fevereiro de 1940 e faleceu no Rio de Janeiro em 7 de agosto de 2023. Uma grande atriz brasileira, reverenciada como uma das maiores atrizes do país. Papéis marcantes na nossa TV. Vamos relembrar alguns dos seus grandes papéis. São muitos. Ela começou na TV, ano de 1964, em Marcados pelo Amor. Passou pela TV de Vanguarda, Sublime Amor, Antônio Maria, Vila Sésamo, Corrida do Ouro, Casarão, Locomotivas, Elas por Elas, Guerra dos Sexos, Tititi, que rei sou eu, rainha da sucata, onde ela fez a dona Armênia, vou colocar o prédio no chão. Foi um grande estouro na década de 90. Felicidade, Deus nos acuda. Engraçadinha, a próxima vítima. Sai de baixo, onde ela fez Cassandra, ao lado de grandes nomes. De 1996 a 2002, Leão Direta, da Cor do Pecado, Toma Lá da Cá, Passione, Cheia de Charme, Saramandaia, Malhação e das Brasileiras. E seu último trabalho foi em Juntos a Magia Acontece, de 2019. Especial de final de ano. Aracy Balabanian faleceu em 7 de agosto de 2023, aos 83 anos de idade. Ela estava internada no Centro de Terapia Intensiva do Hospital, na Zona Sul do Rio de Janeiro, tratando de um câncer no pulmão. Uma das maiores atrizes do nosso Brasil. Ela está de 83 anos de idade. Vamos relembrar também a querida atriz e apresentadora de TV, Célia Biá. Célia Rafaela Martins Biá, nascida em São Paulo em 10 de março de 1918, faleceu em São Paulo em 6 de novembro de 1999, atriz e apresentadora. Vamos relembrar alguns de seus trabalhos, como apresentadora, ela começou a sua vida artística. Em 1965, em Sempre Mulher, Sessão das 10, Quem é Quem, Oh Que Delícia de Show. Aí partiu para a TV em novelas, fazendo parte do primeiro grande sucesso, Pigmalião 70, em 1970, a próxima atração, Satiricom, onde ela fez vários personagens suborísticos, Estúpido Cupido, Planeta dos Homens, a sucessora, Vivo Gordo, onde fez vários personagens, Final Feliz, Breg Chique, Sassaricando, ela fez Kiki, com marcado na sua história, 4x4, várias participações em Você Decide, Torre de Babel, e seu último trabalho foi em Suave Veneno, fazendo uma freira, em uma participação especial em 1999. Célia Biá não teve filhos, nem nunca se casou, falecendo em 6 de novembro de 1999, aos 81 anos de idade, vitimada por um câncer no pulmão. Grande atriz e apresentadora. Vamos agora falar dessa atriz que eu sempre fui muito fã, que foi a nossa querida Chica Xavier. Francisca Xavier Queiroz de Jesus, nascida em Salvador, na capital baiana, em 22 de janeiro de 1932, e faleceu no Rio de Janeiro em 8 de agosto de 2020. Ela foi Ialorixá, produtora teatral, atriz do teatro, do cinema e da televisão. Ela foi uma das maiores atrizes de todos os tempos. Vamos relembrar de alguns de seus trabalhos. Em 1968, ela começou em Legião dos Esquecidos. Depois veio logo o grande sucesso, a cabana do Pai Tomás. Ossos do Barão, O Grito, Saramandaia, Dança Indês, Marrom Glacê, Jogo da Vida, Amor como se paga, Tenda dos Milagres, O Tempo e o Vento, Sim a Moça, Chapadão do Bugre, Pagador de Promessas, Lua Cheia de Amor. Aí veio o Renascer, onde ela fez Inácia. A tia Inácia foi fantástico na sua carreira. Novela Renascer. Memorial de Maria Boura, O Rei do Gado, Dona Flor e seus dois maridos, Chiquinho Gonzaga, Sandro e Júnior, foram muitos. Sua Coração, Carandiru, Amazônia de Galvez a Chico Mendes. E seu último trabalho foi em 2012, em Cheias de Charme. Afastada a 8 anos das novelas, ela faleceu em 8 de agosto de 2020, aos 88 anos de idade, em decorrência de um câncer no pulmão. Uma das maiores atrizes do Brasil. Nossa querida Chica Xavier. Vamos agora relembrar de uma das maiores repórteres e apresentadoras da TV brasileira. Foi Glória Maria, que partiu o ano passado e deixou uma lacuna muito grande na TV. Glória Maria Mata da Silva. Assida no Rio de Janeiro, em 15 de agosto de 1949. Faleceu no Rio de Janeiro em 2 de fevereiro de 2023. Jornalista, repórter, apresentadora, considerada um dos maiores símbolos do jornalismo brasileiro. A primeira repórter a realizar várias matérias ao vivo e a cores na TV do Brasil. conhecida pelas suas reportagens e viagens em lugares exóticos, entrevistou grandes celebridades com maestria, como Fred Mercury, Madonna, Mick Jagger, Michael Jackson, entre outros. Em novembro de 2019, Glória Maria passou por uma cirurgia para retirar um tumor cerebral. Posteriormente, se revelou maligno. Meses após a cirurgia, ela declarou em entrevista e prosseguiu o tratamento do câncer. Em 2022, mais precisamente, em dezembro, ela foi internada no Hospital Copstar para tratar de um câncer no pulmão, que acabou gerando metástase do seu cérebro. Nos últimos dias, o tratamento não surtiu mais efeito e Glória não resistiu. Vindo a falecer no dia 2 de fevereiro de 2023, com 73 anos de idade. O corpo da jornalista foi velado e cremado no cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro. Um das maiores repórteres e mais carismáticas da nossa TV. Glória Maria. Vamos agora relembrar também essa grande perda, já desse ano, 2024, que foi a atriz Jandira Martini. Jandira Lúcia Lália Martini, nascida em Santos, no litoral paulista, em 10 de julho de 1945 e faleceu em São Paulo em 29 de janeiro de 2024. Atriz, autora, ensinadora e produtora teatral brasileira. Iniciou a carreira no teatro, tendo atuado e escrito diversas peças, mas ficou mais conhecida em seus trabalhos na televisão. Vamos relembrar alguns. Ela começou, tardiamente, em 1983, em Braço de Ferro. Depois veio Roda de Fogo, Sassari Canto, Ana Raiz e a Trovão, O Fantasma da Ópera, Éramos Seis, Clone, onde ela fez Zoraide, que ficou bastante conhecida, Casa das Sete Mulheres, Amazônia de Galvez da Chico Mendes, Caminho das Índias, também mais um papel marcante, ela fez Puja, escrito nas estrelas, Salve Jorge, e seu último trabalho foi Viver do Riso, de 2018, como ela mesma. É uma participação especial. Jandira Martini faleceu em 29 de janeiro de 2024, aos 78 anos de idade. Estava internada no Hospital 9 de Julho, em São Paulo, e enfrentava uma longa batalha contra o câncer do pulmão. Uma grande perda desse ano de 2024. Vamos agora relembrar, mais uma vez, da queridíssima atriz e comediante Nair Belo. Nair Belo Souza Francisco, nascida em São Paulo em 28 de abril de 1931, e faleceu em São Paulo em 17 de abril de 2007, aos 75 anos. Atriz, radialista, comediante, considerada uma das maiores artistas da TV brasileira. Sua carreira foi marcada pela comédia, e também a irreverência ao interpretar suas personagens. Parceira de primeira hora do grande Ronald Golias, inseparável de Hebe Camargo, e também da Lolita Rodrigues, que perdemos agora também, recentemente. Ela começou na TV em 1958, em anos de ternura. Trabalhou no Grande Show União, Beijão Maravilha, Dona Santa, Bronco, onde fez Vesúvia, foi fantástico, Escolinha do Golias, Homem e Jurieta, A Viagem, Malhação, Sai de Baixo, Torre de Babel, Zorra Total, onde fez Santinha, e foi seu último humorístico, Brava Gente, Cubana Khan, Participação em A Grande Família, e sua última novela foi Bang Bang, de 2005. Em 1999, ela passou por mais uma batalha, quando ficou viúva, que a deixou muito deprimida, e levou a desenvolver vários problemas de saúde. Em 2002, foi operada devido ao edema pulmonar. No mês de outubro de 2006, devido ao câncer de mama, Naí realizou uma mastectomia. Em 11 de novembro de 2006, Naí estava em um salão de beleza, perto de sua casa, quando passou mal e desmaiou. A equipe de resgate, realizou massagem cardíaca para reanimá-la, e a levou para a Santa Casa de São Paulo. De lá, Naí foi transferida para o Hospital Ciro-Libanês. Naí se recuperou na UTI, e entrou em reabilitação na Unidade de Cuidados Semintensivos. No final de março, a atriz apresentou um quadro de arritmia cardíaca, e teve que voltar à UTI. Naíri Belo faleceu no dia 17 de abril de 2007, na capital paulista, devido à falência múltipla dos órgãos. Ela foi sepultada no cemitério do Araçá, em São Paulo. Uma das maiores atrizes do Brasil, grande comediante, Naíri Belo faleceu em 75 anos de idade. Vamos alembrar mais uma vez, de um dos maiores músicos da história do nosso autêntico forró, Dominguinhos. Mestre Dominguinhos. José Domingos de Moraes, nascido em Garanhuns, em 12 de fevereiro de 1941, faleceu em São Paulo em 23 de julho de 2013. Foi instrumentista, cantor, compositor brasileiro, exímio seu funeiro, esteve como mestres e parceiros, Luiz Gonzaga e Orlando Silveira. A sua influência musical passou pelo Baião, Bossa Nova, Choro, Forró, Xote e até o Jazz. Alguns de seus sucessos, como Eu Só Quero Xodó, Numa Sala de Reboco, Lamento Sertanejo, Feira de Mangalho, Isso Aqui Tá Bom Demais, Pedras Que Cantam, De Volta Pro Meu Aconchego, entre tantos outros, marcaram a sua carreira. Foi casado com a grande cantora, Rainha do Forró, Anastácia, de 1967 a 1978. Foi casado também com Janete, e Guadalupe Mendonça. Em decorrência de um tratamento contra o câncer no pulmão, que já durava seis anos, Dominguinhos teve problemas relacionados a rítmica cardíaca e infecção respiratória. Foi internado no Recife em dezembro de 2012, e um mês depois foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. No decorrer dos meses seguintes, seu quadro se agravou, tendo sofrido várias paradas cardíacas. Em março, seu filho Mauro declarou à imprensa que o cantor não deveria mais retornar do coma em que ele se encontrava. Informação nunca confirmada pelos médicos, e segundo os boletins divulgados, afirmavam que Dominguinhos estava minimamente consciente e apresentava leve quadro de melhora. Em 13 de julho, o cantor deixou a UTI, mas ainda permaneceu internado, com um quadro considerável estável. Com o novo agravamento do seu quadro, voltou para a UTI, onde faleceu às 18 horas do dia 23 de julho de 2013, após sofrer complicações infecciosas e cardíacas. Devido à disputa judicial entre os familiares contra o local de sepultamento, o corpo de Dominguinhos teve dois sepultamentos. Primeiro, pelo cemitério Morada da Paz, em Paulista, região metropolitana de Recife. Dois meses depois, em 26 de setembro, seu corpo foi transferido para Garanhuns, onde houve um novo sepultamento, o cemitério São Miguel, e ele já tinha dito em entrevistas que o seu desejo era ser sepultado na sua terra natal. Dos grandes nomes da nossa música, meus queridos Dominguinhos, partiu aos 71 anos de idade. Vamos relembrar de um dos grandes compositores e grande nome do choro brasileiro, Altamiro Carrilho. Altamiro Aquino Carrilho, nascido em Santa Tônia de Padua, no interior do Rio de Janeiro, em 21 de dezembro de 1924, e faleceu no Rio de Janeiro em 15 de agosto de 2012. Compositor e flautista brasileiro. Altamiro gravou mais de 100 discos, compôs cerca de 200 canções, sendo se apresentado em mais de 40 países, difundindo o choro brasileiro. É o flautista com o maior número de gravações registradas na história do disco no Brasil. Além de ser considerado por críticos e especialistas, como um dos maiores flautistas da história. Inclusive, o flautista francês Jean-Pierre Rampal, foi um dos maiores flautistas do mundo, considerava Altamiro Carrilho o melhor flautista de todos os tempos. Ele faleceu no dia 15 de agosto de 2012, aos 87 anos de idade, vitimado por um câncer no pulmão. Vamos relembrar desse queridíssimo e marcante ator brasileiro que foi Nelson Xavier. Nelson Agostini Xavier, nascido em São Paulo em 30 de agosto de 1941, e faleceu em Uberlândia em 10 de maio de 2017. Ator, crítico de teatro e diretor brasileiro. Ao longo de cinco décadas, participou de trabalhos no teatro, TV e cinema. Vamos relembrar alguns. Começou na TV em 1967, em Sangue e Areia. Depois, João da Silva. Passou alguns anos afastado, até voltar fazendo Lampião e Maria Bonita. Essa série que marcou a sua carreira, fazendo o protagonista Lampião. E ele ficou marcado por se entregar aos seus papéis, fazendo filmes biográficos. Trabalhou também em Tenta dos Milagres, O Pagador de Promessas, Cananga do Japão, A História de Anarraia e Zé Trovão, Riacho Doce, Pedra Subpedra, Renascer, onde ele fez Norberto, marcou também a sua carreira. Irmãos Coragem, Senhora do Destino, Belíssima, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Gabriela, Joerara e seu último trabalho foi em Babilônia, de 2015. No cinema, vou relembrar apenas alguns dos seus grandes trabalhos. Vai Trabalhar Vagabundo, onde ele fez Babalu, Dona Flor e Seus Dois Maridos, onde fez Mirandão, Gabriela, Gangaceiro Trapalhão, onde mais uma vez viveu Capitão Virgulino, Vai Trabalhar Vagabundo 2, Lamarca, e creio eu que um dos seus últimos papéis mais marcantes foi onde ele interpretou Chico Xavier em dois clássicos filmes, Chico Xavier e As Mães de Chico Xavier. Depois ele fez o filme dos Espíritos, também foi fantástico. E seu último trabalho foi Comeback. Nelson Xavier faleceu em 75 anos de idade, vítima de um câncer do pulmão, em 10 de maio de 2017, em Uberlândia, no interior de Minas Gerais. E foi cremado no Memorial do Carmo, no Caju, no Rio de Janeiro. Um dos maiores atores de todos os tempos, grande Nelson Xavier. E para encerrar as homenagens de hoje, vamos falar de um dos mais respeitados músicos e maestros do seu tempo, Benedito Lacerda. Nascido em Macaé, no interior do Rio de Janeiro, em 14 de março de 1903, e faleceu no Rio de Janeiro em 16 de fevereiro de 1958. Foi parceiro de Noel Rosa, acompanhou grandes nomes como Carmen Miranda, Francisco Alves, Silvio Caldas, Gravou muitos discos desses grandes cantores, incluindo, ajudou Nelson Gonçalves a gravar, fechar o seu primeiro contrato e gravar o seu primeiro disco. Um dos maiores compositores da história do Brasil. Ele faleceu no Rio de Janeiro, vítima de câncer do pulmão, pouco antes de completar 55 anos de idade, no dia 16 de fevereiro de 1958, o grande Benedito Lacerda. E esse foi o vídeo de hoje, relembrando famosos que infelizmente perdemos para o Câncer no Pulmão, parte 3. E eu quero mandar um abraço aos nossos queridos inscritos que sempre estão acompanhando o nosso trabalho. Obrigado de coração. Minha querida amiga Meire Lazier, não perde um só vídeo da gente. A Jéssica Nunes, o Alexandre Lopes, meu amigo Jorge Tatsuta lá do Japão, o Gabriel Porfírio, que vem estar acompanhando a gente, Jean-Felipe Tuber, o Fausto Henrique de Contagem, Minas Gerais, Marcelo Brauna de Saloá, Pernambuco, obrigado. Antônio de Matos, já que era em São Paulo, o Nailson de Aratuípe, interior da Bahia, Rosinaldo Cunha, Maria Barros, Antônio Silva, mais uma vez, lá de Félixlândia, nosso parceiro Bruno Madeira, correspondente lá do Rio de Janeiro, meu parceiro Rafael Simão, nosso correspondente lá de São Paulo, Marcelo lá de Guarujá, cultural sul de São Paulo, não perde um só vídeo, Geraldo Roque, Atrícia Mello, Douglas De Vito, Jeanette Cinsato Vital, Cláudia Gomes, Elisângela Cândido, minha querida amiga, Marcos Breoso, meu amigo João Bezinho, lá de Cocal dos Alves, obrigado, está sempre acompanhando a gente, Rita de Cássia, o Alisson Augusto, Jaqueline Dantas, Elie Ferreira, o Alves Souza, lá de Timon, no Maranhão, obrigado, e o Nailson Oliveira, de Ana Gé Bahia, muito obrigado pelo carinho de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. Até lá.